Olá, tudo bem com você que acompanha o canal da loja da ClickTennisDeMesa.com.br Chegou uma raquete muito bacana que vocês haviam pedido bastante para o pessoal da ClickTennisDeMesa Eles receberam e já está disponível com envio para todo o Brasil Então basta você clicar no link que está aqui na descrição para você poder garantir a sua Essa daqui é a raquete C5 da 729 Uma raquete de valor extremamente acessível na configuração clássica E uma raquete profissional para que você possa praticar o tênis de mesa no mais alto nível Isso que é uma das coisas mais interessantes Essa daqui é uma raquete profissional de tênis de mesa de valor muito, mas muito acessível mesmo Por isso você deve clicar no link aí na descrição e conferir todos os detalhes E quem sabe fazer o seu pedido hoje mesmo, pois o envio é feito para todo o Brasil e não demora, tá bom? Porque o estoque pode esgotar e você pode acabar ficando sem É por isso que você deve conferir hoje mesmo aí para você adquirir a sua Bom, essa daqui é uma raquete clássica profissional Ela tem um nível de velocidade muito grande O nível de controle também bem bacana Então se você gosta de jogar perto da mesa ou a longa distância Essa daqui é uma raquete simplesmente incrível Você vai conseguir dominar a bola mesmo em jogadas de altíssima velocidade Com essa raquete você pode fazer diversas combinações de borracha Porque ela tem os dois espaços das lâminas aqui Para você poder colocar suas borrachas de tênis de mesa profissionais E poder jogar o tênis de mesa no mais alto nível Vamos dar uma conferida agora nas especificações técnicas desse modelo Bom, ela possui 5 folhas de madeira Ela tem 6,3 milímetros de espessura, tá? De lâmina, uma quantidade muito boa aí para quem gosta de velocidade e controle E também ela é uma raquete muito leve Pesando apenas 75 gramas Podendo variar 3 gramas para cima ou para baixo É uma raquete muito confortável para você jogar por muitas horas Ela é perfeita para criança ou para adulto também Que quer ter um equipamento mais profissional Quer ter um equipamento de classificação mais avançada Para poder treinar e também competir grandes torneios E jogar competições super oficiais Eu digo isso porque essa daqui é uma raquete Que está 100% configurada com o padrão de regras Da Federação Internacional de Tênis de Mesa Então com esse modelo de raquete aqui Você vai poder competir qualquer competição de tênis de mesa oficial Ao redor do mundo E isso é uma característica muito importante Para você que quer jogar campeonatos, tá bom? Então dá uma olhada no link na descrição A sua compra é feita na loja da Clique Tênis de Mesa De maneira super rápida e extremamente segura Com o envio para todo o Brasil Então dá uma conferida Garante a sua hoje mesmo Bom, se você já adquiriu esse modelo Deixe aqui nos comentários A gente vai gostar bastante de saber a sua opinião De como está sendo utilizar uma raquete de tênis de mesa Tão profissional e de nível tão avançado Então comenta aí embaixo que vai ser muito legal Gostaria de pedir também para que você deixasse o seu gostei nesse vídeo E se inscreva aqui no canal da loja da CliqueTênisDeMesa.com.br Também clique no sino para você receber notificação Sempre que sair vídeo novo aqui no canal Você vai ficar por dentro de tudo aí o que acontece no mundo do tênis de mesa Então se inscrevam e ativem as notificações Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais E envia para algum amigo seu aí do tênis de mesa Que está procurando uma raquete de nível super avançado Uma raquete super profissional para poder utilizar e treinar Manda o link desse vídeo via WhatsApp Tenho certeza que ele vai gostar bastante de conferir esse modelo Clica na descrição, confere, acessa a loja da CliqueTênisDeMesa E faça o seu pedido hoje mesmo Nós enviamos para todo o Brasil Então garanta aí a sua raquete de tênis de mesa profissional Na versão clássica Obrigado e até mais!